Oi gente, eu sou a Shale Alex e no vlog de hoje vai ser transformando meu irmão num mordomo. Pra quem não sabe, gente, mordomo é um empregado da casa, tá bom? Então essa vai ser a transformação dele e lembrando que à noite eu vou levar ele nos parques, gente, vestido de mordomo. Bora ver como é que vai ser? Vamos chamá-lo? Vamos sim. 3, 2, 1... MORDOMO! MORDOMO! Oi, Jockey! Vem aqui, mordomo! Vem aqui, mordomo! Vamos lá, vamos começar? Bora começar com a transformação? Sim! Vamos primeiro mostrar a fantasia do mordomo. Tá bom. Gente, aqui tá a roupa do mordomo, ou seja, a fantasia. Tem esse laço aqui pra colocar no pescoço, essa blusa preta aqui, essa outra blusa, só que é de manga e branca, e também tem lutão. E essa calça daqui, e o sapato também, gente, que é esse preto. Olha que coisa mais linda que vai ficar. Mas será que vai ficar bom nele? Isso é o que a gente vai ver. Gostou? Já fazia? Sim. Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Voltamos já já! Voltamos já já! Eita, aqui tá ficando... Né? Vai jogando aí... Vai jogando aí... Tá, vai dar agora, né? Esse cabelo bonito, hein? Vamos ver? Vamos ver? Não, não, não. Olha quem fez cabelo. Estou aqui. Por que vai? Sim. Tá. Desculpa! Vamos! Nossa! Que lindo, gente! Agora vamos andar nos parques? Sim! Vamos? Sim O pai é de piscina Não, é pula-pula Então, 3, 2, 1 Tchau 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Meu Deus!